Seifrescu Tevez e a Ráunia Hanoin, Dinan Sanoloresin Lima Liubá, Fofonha Sorumalo. 28 de dezembro de 2007, e a celebração Dia dos Santos Inocentes. Simples Tevez, Itarra Rúsa Ibelo. Turmá Lohanesen Colégia, durante o flungir em Nilara, mas que a Sorumalo semane a ida da Lida, e a Lourão Domingo, e a Foyang Nisa. Ihanne, Iha Matayaya, Itahahu Itahnei História. Tinarvali utia, a Sorumara Fali, e a Momentul Lohanesen. Mavelunia furar, e a Fati Nganesangulu. Ahorahau curioso, hakarkatenili utang Konobaniya. Ikuatur Dejembur 2009, Lohusai Dunihaunian. Tempo Maktisidi, Oinsa Itah Sorumalu, noinsa Itahamutu. Tambaha karakrealiza Itahnei Mehi, halo Itah tenki dogmalu. Itah, kriatura ruah, nebehasorumalu lahoplano. kriatura ruah, nebe Desidi, atuh Hamutu. Hau bensau maromaknian, hei ngkatak itah, kriatura ruah, nebe Sehamutu, to isnya Rohan. Tinam barak, nebe Itahliwona, karasegunu nebe Itahliwamutu, ane sang grasanepe, ahohetangusinai. Maske, buat barak nebe akuntese, ikus mai, ita turun di pontu ikus, ita nian, atuh Hamutu. Ihmutayel, hau surulu. Ihmutayel, hau seke si promesa domen, ho king. Promesa, atumori samutu, ia tristi no sorok melara, toho mate. Ihmutayel, hau seke si promesa domen, 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 hau seke si promesa domen,